A tarde com o sol tá bonita Ora com o sol o tal barra Ora turpará, tá canta feliz Prome cunan vai sossegar A tarde para canti playa O gozo tá llena no salmá Tá par segunos isla, tá galurro sella Me chama o dia Pero a tarde também tem tristeza Ora um dia até chega a seu fim Tá manera, um parte dignos Tá vai indo e jamás Nos lo volve, mi rei Pero a tarde também tem tristeza Ora um dia até chega a seu fim Tá manera, um parte dignos Tá vai indo e jamás Nos lo volve, mi rei A tarde também tem tristeza Ora um dia até chega a seu fim Tá manera, um parte dignos Tá vai indo e jamás Nos lo volve, mi rei Pero a tarde também tem tristeza Pero a tarde também tem tristeza Ora um dia até chega a seu fim Tá manera, um parte dignos Tá vai indo e jamás Nos lo volve, mi rei As já lançou salmá A tarde também tem tristeza Obrigado.